Pois é pessoal, o pé de café já está plantado aqui ó, já botei a mudinha verdinha aí ó, 3 horas e 41 minutos, já é das 4 horas da tarde né, quarta-feira 21 de 8 de 2024, está aqui o saquinho, rasguei, cortei o fogo de baixo e botei ele, até assim foi a raiz ó, aí botei a primeira pá de estrua embaixo, joguei terra e botei água, mexei, 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 tracei tudo, depois a segunda pá de estrua, mais terra, mexei, mexei, tracei tudo e plantei ele, está aí ó, pézinho de café, se os bichos não arrancarem, o cachorro né, cachorro galinha, então está aí agora, o bichinho pegando, nós tirando café aí, torrando a semente e pisando para fazer o café, fui, boa tarde a todos vocês, bye bye. Ó gente, onde fica, bem perto aqui de casa, vou rodar as vacas e até mais, forte abraço a todos, fui!